Você aí já imaginou um pacote com tudo que precisa de texto, de arte, de efeitos, transições e que ainda funcione na maioria dos editores? Ele existe e eu vou fazer um review com todos os detalhes do bundle A One and All da E-Dunes. Bom galera, vamos lá, vamos começar aqui. Eu tô com o After Effects aberto, mas como eu falei, você consegue utilizar em outros editores também, que inclusive tem um pacote totalmente gratuito que você pode baixar, o link tá aqui na descrição pra você dar uma olhada. Depois que você baixar ele, você vai abrir o seu programa e aqui no After Effects a gente vai vir em Window e vem aqui no A-Dunes Pack Manager. Ele vai estar instalado e aqui eu tô com todos os pacotes que eles me mandaram com várias opções que a gente já vai dar uma olhada. Mas quando você baixar, a gente tem a Store aqui também, ó, pra você baixar outros pacotes além dele. Mas o Free, ele tem essas opções muito legais de o Starter Pack, que é um pacote com efeitos aqui, ó. Então assim, ele tem essas animações, tem transições. Além disso, aqui no Starter Pack VFX, ele vem com, ó, explosões, muzzle flash pra você utilizar nos seus tiros, sangue, fumaça, enfim. Tem muita coisa pra você utilizar e é muito simples. Você simplesmente arrasta ele e manda pra dentro do seu projeto tranquilamente. O mais legal é aqui, ó, vou mostrar pra vocês, por exemplo, ó. Vou aqui nos comprados, né, que no caso eles me mandaram, tem muita coisa legal. Tem aqui, ó, esse pacote YouTube Pack, que é um pacote pra você que faz vídeo pro YouTube. Ele já vem com tudo certinho aqui, ó, pra você simplesmente colocar o like, o botão de inscrever. Mas eu vou começar aqui com esse Burning Transitions, que são simplesmente transições de fogo, né, de papel queimando. Se liga só no que que ele faz. Tenho aqui algumas imagens, eu vou pegar uma imagem desse menino aqui, ó, de skate. Ele dá a manobra. Pá, legal. Vou cortar aqui e vou pegar esse take aqui desse cara de moto, que é um take muito legal. E vou juntar. Então a gente vai ter um corte aqui, ó, né, show de bola. E aí eu vou puxar pra cá o Aduse, né, vou aqui em Burning Transitions. Eu vou pegar um deles, esse mais rápido aqui, ó. Vou puxar e aí você simplesmente puxa e solta em cima dele. E aí o que que é interessante desse pacote? Que ele vai baixar tudo na hora que você for utilizar. Você não vai precisar ficar com aquele tanto de pacote, tanto de efeito no seu computador, lotando aí o espaço do seu computador. Ele só vai baixar na hora que você for utilizar. Você vê que não são todos os pacotes que eu tenho baixado. Eu só vou baixar na hora que eu for utilizar. Eu vou puxar aqui já o efeito. Ó, você vê que, ó, ele já tá criando aqui o fogo. Então eu vou arrastar um pouquinho depois da manobra. Aí ele acaba o vídeo e a gente já vai aqui, ó, pro vídeo da moto. Juntar aqui e vamos dar um play. Show de bola. Muito tranquilo de fazer. Você simplesmente põe por cima dele e ele cria esse efeito tranquilamente pra gente. Você vê que é muito, muito simples. E o resultado fica muito legal. Aqui, ó, eu vou abrir esse Light Swipe Transitions, que até tá lembrando bem o vídeo desse cara aqui, ó, andando de moto, né? Então eu vou puxar uma delas aqui. Simplesmente pego, arrasto, espero ele baixar, dar uma atualizada. É bem rápido, dependendo da sua internet, claro. Jogou aqui pra gente, só que ele tá em cima, ele fica escuro, né? Porque é como um vídeo, né? Na real, então a gente pode mudar aqui o Blending Mode dele pra Screen, ó. Então ele vem e faz esse efeito bem legal, ó. Ele tem aqui, ó, também esses títulos, ó. Ó que legal. Vou deixar ele baixando. Enquanto a gente dá uma olhada em alguns outros. Ele tem algumas transições, ó, que aqui, meu amigo e minha amiga, aqui a parada fica louca. Porque são transições que elas são mais complexas de realizar, são transições que levam um tempo, se você for fazer, totalmente na mão. E aí você simplesmente, vou puxar aqui uma mais complexa aqui, vamos ver. Essa aqui é legal, vou puxar, vou arrastar. Beleza, veio aqui já, ó. Ela vem aqui, escrito Cut, que é o lugar exato onde vai ser o corte, né? Você joga no meio do corte. E olha só, que demais, cara. Ó, vou dar um play aqui. Tá dando um render. E ele já põe o efeito sonoro também. Isso é uma mão na roda total. Vamos então testar o nosso próximo aqui, ó. Eu tinha colocado pra baixar o Titles aqui, ó. Que é bem legal o tanto de opção que você tem aqui. Tudo pra você usar numa boa. Vou pegar esses Lower Thirds aqui, ó. Vou simplesmente arrastar um deles. Vou colocar. Olha que legal. Ó. Muito show. Você simplesmente clica aqui. Entra no texto, né? Na opção aqui. E você vai mudar o seu texto pro seu nome. Então, Fernando Valon. E olha lá. Ele tá aí pronto pra você utilizar com animação tranquilamente. Na boa mesmo. É um dos pacotes mais completos que eu já utilizei. Porque eu já utilizo alguns outros pacotes. Mas esse aqui é um dos melhores. Na minha opinião, é um dos melhores. Porque tem tudo. Tudo. Praticamente tudo. E assim, como eu sempre falo. Se você trabalha com isso. É uma parada que vai economizar muito o seu tempo. Se você é youtuber. Você consegue utilizar todas essas coisinhas que você teria que ir atrás. Baixar. Enfim. É mó trampo. Você tá ligado. Que é muito difícil. Ou você teria que criar tudo isso. Animar você mesmo. E dessa forma, tá tudo aqui pronto pra você utilizar rapidamente. Eu vou mostrar só mais um aqui pra vocês. Que é muito legal. Que é esse Epic Trailers. Olha o que esse negócio faz. Eu tô baixando ele aqui. Ele tem aqui, ó. Várias. Vários títulos. Vou puxar esse aqui que eu gostei muito. E olha só o que a gente tem aqui. Um texto pro seu trailer. Numa boa você consegue utilizar. Olha aqui. Vou entrar nele pra gente alterar. Da mesma forma que a gente fez com o outro. Eu vou colocar aqui. Silêncio no set. Aí você dá um render. A gente tem essa animação aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho mais pesado, ó. Se você ver, o render dele tá demorando um pouquinho mais pra carregar. Mas é porque também tem muita coisa. Tem esse céu que vem junto. Essa luz. A fonte. Todas essas partículas. Tudo isso aqui já vem direto. Olha isso aqui, ó. É muita partícula pra carregar. Então é normal que vai dar uma travadinha, né? E agora eu vou fazer mais um teste aqui com vocês. Vou fechar tudo. Vou pegar esse vídeo aqui, ó. Eu vou colocar... Vamos lá nos produtos. Eu vou mostrar o free. E eu vou aqui no Starter Pack. E, ó. Você vai ver que tem aqui, ó. Esse chão de poeira. Eu vou arrastar ele. Esse eu acho que vai demorar um pouquinho mais. Porque, né? É um efeito mais realista. Então ele vai demorar um pouquinho mais. Mas enquanto baixa, a gente pode vir aqui, ó. Downloading Background. Aí ele fica baixando. E aí você não precisa esperar. Você pode ir fazendo outras coisas. Enquanto ele tá baixando, eu vou mostrar pra vocês o que muita gente me pede aqui. Me pergunta como que eu faço o Broken Glass do like que eu coloco. Esse pacote aqui vem todos esses Broken Glass pra você utilizar. É muita opção. Muito legal. Ele tem opções de texto também pra você utilizar. Vamos ver. Esse aqui é legal. E aí você simplesmente pega, arrasta, joga em cima. Você vai ver que não é só uma imagenzinha de vidro quebrando. O After faz toda a distorção na imagem. Então é normal também que ele vai ser um pouquinho mais pesado do que você simplesmente colocar uma imagem ali normal, né? De vidro. Então aqui a gente tem o local do Cut, né? Que é onde ele vai fazer o efeito. Vou dar um render aqui, ó. Muito legal, velho. Ele tem até o efeito sonoro, que faz toda a diferença, né, meu? Muito show de bola. E aí ele tem outras opções também. Mas agora eu vou vir aqui no Starter Pack, né? Que é a opção gratuita. Vou tirar o Glass. Vou apagar. E vou arrastar a fumacinha aqui. E aproveitando, se você tá gostando desse vídeo, já dá aquele soco no like, que ajuda demais. E também comenta aqui, ó, se tem alguma coisa que você quer aprender, algum tutorial específico, coloca aqui, que com certeza a gente vai fazer um vídeo sobre isso, beleza? Aí eu vou fechar esse aqui de lado, deixar do lado. E olha só a fumacinha aqui, ó. Show de bola. Ela é maior até, né? Vou diminuir um pouquinho. E olha só que legal. Claro que ele não tá na cor ainda. A gente teria que fazer todo um processo de construção aqui. Eu vou jogar um Curves nele, ó. Pra gente aproximar... Né? Da nossa... Da cor da terra. Vou jogar aqui junto. E também a movimentação dela é diferente, né? Vamos fazer aqui de conta que tá tendo uma explosão aqui atrás, ó. Vou jogar mais lá pra trás. E um outro aqui de lado. A gente pode, inclusive, jogar eles todos na hora que ele estiver chutando, ó. Muito legal! Então, galera, você vê que dá pra fazer muita coisa, inclusive com o pacote free. Que eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada. O link tá aí. Você não vai perder nada com isso, testando a versão free. E depois, se você achar interessante, compra pelo menos um dos pacotes que vai fazer toda a diferença na sua edição. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, já dá aquele soco no like. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui pra você receber mais vídeos como esse, ó. Que tá passando aqui na minha frente. Pra você continuar assistindo um pouco mais do nosso trabalho. É isso. E a gente se encontra em breve.